Música São José dos Campos ganhou 21 novos jovens vereadores. Eles receberam o título de vereadores mirins em uma cerimônia especial realizada no plenário da Câmara. São 21 estudantes da rede pública da cidade que participaram de um concurso no qual era preciso apresentar um projeto de lei com propostas de melhoria para o nosso município. 38 estudantes participaram e os autores dos 21 melhores projetos foram os escolhidos para ocupar uma cadeira na Câmara. Ana Clara, por exemplo, destacou a importância da atenção psicossocial às minorias. Eu criei um projeto para as minorias que são agredidas tanto fisicamente quanto verbalmente, psicologicamente, e elas vão para uma casa de apoio, que é o Você é o seu próprio lar. Pode ser depois de fazer o BO, pode ir lá direto. E elas lá são acolhidas, elas podem ficar lá, elas podem ir para casa, mas acho que elas preferem não ir pela agressão e tal. E lá elas vão ter acompanhamento psicológico e vão ter aulas de autodefesa, que caso vão atacar ela de novo, ela consiga se proteger. E foram muitas propostas interessantes. Entre os temas mais abordados estavam meio ambiente, saúde, educação, assistência social, mobilidade urbana. O João Vitor foi um dos jovens que reivindicou melhoria no transporte público. Afinal, essa é uma realidade que ele conhece de perto. Atualmente, é facilmente percebido a demora e a lotação nos transportes públicos, principalmente nas partes centrais, quanto nos bairros, etc. O meu projeto propõe a melhora nos transportes públicos. E não faltou o prestígio para os vereadores mirins de São José. O plenário estava lutado. Eram amigos, familiares, professores. Os 21 jovens vereadores ainda ocuparam um lugar de destaque. E bem à frente deles, ocupando a mesa, estavam o presidente da Câmara, o vereador Robertinho da Padaria, o presidente da Comissão de Educação, o professor Calazans Camargo, os parlamentares Ciborgue, Dulce Rita, José Dimas, Marcão da Academia e Wagner Balieiro, além da secretária de Educação, Cristine de Ângeles Pinto. O ex-vereador, Fernando Petite, também compareceu ao evento. Ele é autor do projeto de lei que cria o programa de vereador mirim nas escolas públicas da cidade. Vocês têm o poder de mudar a vida das pessoas, com respeito ao próximo e com muita seriedade. Infelizmente, nós vivemos num país que a corrupção é grande. Então, vocês que vêm de uma nova geração têm que saber que o caminho é outro. A conquista e o talento dos jovens vereadores chamou a atenção dos parlamentares da Câmara. Muitos disseram estar impressionados com as propostas apresentadas, algumas com potencial para se tornarem leis de fato. Hoje nós vamos celebrar uma sessão especial, viu, colegas vereadores? Hoje, a cidadania na Câmara Municipal. Eu quero dizer a vocês, jovens vereadores e menins, que serão impulsados nessa manhã de hoje, que muitos desses projetos que vocês apresentaram aqui, muitos poderão se tornar lei na cidade, leis na cidade. Isso aí vai repetir no dia a dia, na vida das pessoas. Eu queria falar aqui de uma das propostas que, coincidentemente, é da escola do Zulina, que é a minha mãe, que diz assim, você é o próprio lar. Atenção psicossocial às minorias. Eu acho que está aqui, já está dizendo tudo o que é, a batalha de vocês, que será a batalha de vocês no dia a dia. Eu respeito às minorias, respeito a tudo, a todos. Então, não adianta respeitar um, não respeitar outro, respeitar a terra, não respeitar a criação da terra, que são os seus passos, suas árvores, e o ser humano na sua toda diversidade. Quero dizer que é um trabalho muito interessante e muito necessário. O índice de suicídio de pessoas que estão sofrendo por conta de falta de atenção às minorias, então, muito importante, talvez surja aí uma ideia de um projeto sério para a nossa educação, que vai trabalhar, porque o homem está perdendo o sentido da sua vida. A humanidade precisa de sentido. A vida, a existência, tem um sentido. E na consciência que a pessoa escuta aquela voz de Deus, que diz, faz o bem e evita o mal. Todo ser humano deve ser olhado com essa ótica, para não haver desprezo, ignorância, maltrato. Parabéns, vereadores Mirim, pela aposta de hoje. Parabéns aos pais, aos professores, e a educação que estão ajudando nessa linha. Vocês estão tendo oportunidades, como vereadores Mirim, de vivenciarem essa condição de atuação do legislativo. Vocês apresentaram projetos que foram contemplados e os trouxeram até aqui. Agora vai ter uma fase de trabalho nas escolas que vocês estudam, de continuidade, de implementação dessas atividades que vocês propuseram, desses projetos. E nós vimos que pelas temáticas são bastante relevantes. Então, parabéns. Isso demonstra aí que a juventude, que há esperança, porque a juventude é esperança. Os parlamentares ainda destacaram a importância da educação e da iniciativa dos jovens vereadores como forma de transformar a realidade. Quem é aqui que sonha? Eu sonho. Quem é que sonha? Vai atrás do seu sonho. Vai atrás do seu sonho. Não desanime. Tem passagem na Bíblia que está lá. Deus dá um fardo para cada um de nós carregarmos. Mas pode ter certeza que esse fardo, quando você batalha, você luta, você é digno, você é ético, faz as coisas com certeza, com bem, respeitando o pai e mãe, esse fardo vai ficando leve. É uma alegria muito grande ver essa juventude participando. Parabéns. Venham mais vezes. Participem dos debates que estão ocorrendo na cidade. Levem para os outros colegas, para os vizinhos, para os vizinhos conhecidos, porque hoje faz falta. Hoje faz falta nós debatermos política. Faz falta nós podermos chegar e conversar com o vizinho e falar assim, quero bater na sua casa hoje porque eu quero conversar com você sobre o Brasil. Quero conversar com você sobre meio ambiente, educação, transporte. Realmente, vocês já viram a importância que é a discussão, essa formação de cidadania, entender o aspecto político da sociedade, principalmente sociedade joseense. Nós também entendemos o que acontece a nível de Estado, a nível da nação, como São José, a nossa cidade, a nossa realidade, vocês na educação, como vocês podem adaptar com esses projetos. Então, a gente, é muito importante. Vocês estão representando bastante, né? Bastante pessoas que confiaram em vocês também estarem aí. Para concretizar a admissão dos jovens aos cargos, os vereadores mirins fizeram juramento e assinaram um livro de posse. Também receberam um diploma das mãos dos vereadores presentes. A vereadora Mirim Flávia Caetano Monteiro falou em nome dos alunos. Ela citou a importância do direito de exercer a cidadania. Nós, adolescentes aqui reunidos, salientamos que não queremos ser somente futuro, mas que já somos o presente. Queremos ser ouvidos e respeitados como sujeito de direito. Queremos provocar a mudança. Queremos transformar nossas escolas, nosso bairro, nossa cidade. E não tem como negar o sentimento de dever cumprido por parte desses alunos, que desde jovens já se importam com o futuro da nossa cidade. E como dia de reconhecimento, vale sonhar e sonhar alto, mas um sonho que não deve ficar só na imaginação, não. Como falou o pequeno Enzo, de 11 anos, o cargo de vereador Mirim é apenas um passo na carreira, porque no futuro ele pretende ser o presidente do Brasil. Como eu tenho o sonho de ser presidente, então eu acho que é um grande passo ser vereador Mirim para depois seguir o sonho. O mano contra o povo O Brasil O Brasil O Brasil Obrigado.